Ah, LG, fala pra ti, hein? Tô cansado de tanto quebrar montanha, mano. Eu sinto que eu tô quase careca de tanto trabalhar. Cara, de verdade, eu trabalhei até perder todo o cabelo que eu tinha no corpo. Mas fazer o quê, né, cara? Eu tô cansado, porém... Eu vou relaxar um pouco, eu vou ficar de boa, cara. Tchau. Valeu, valeu. Ô, peraí, peraí. O que você tá fazendo? Ué, tô jogando um joguinho aqui pra passar o tempo. Por quê? Ué, que joguinho você tá jogando, mano? Faz bastante tempo que eu tô procurando alguma coisa pra mim jogar e eu não sei nada, véi. Ah, não, pode ficar tranquilo, meu amigo careca. Pega o celular aí e você vai fazer o seguinte. Baixa o Standoff 2. Tá, mas peraí, que jogo é esse? Ah, que bom que você perguntou. Standoff 2 é um jogo pré-celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores, tendo vários modos de jogo como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade. Meu Deus, quanto modo de jogo da hora. E sem falar desses skins, né? Ai, ai, quem que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Caraca, mano, que da hora, véi. Mas peraí, onde que eu consigo baixar ele? Ah, que bom que você perguntou, menina, pô. Se você quer baixar esse jogo, Standoff 2, muito da hora, desce aí no vídeo e baixa. Standoff 2, primeiro link na descrição. Fragueira, beleza? Eu sou o Luiz, se estrave bem-vindo a mais um episódio de PopCraft. Nossa linda é uma série de Minecraft Survival no Minecraft 1.17. Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos no nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós estamos aqui pra uma coisa muito interessante. Digamos que hoje vai ter uma sementinha que eu ando plantando há vários dias. E hoje vai ser o dia dela começar a dar os frutos. Mas antes, se você também não tá entendendo o porquê do história com essa roupa. Bom, passa no último vídeo do canal. Se você não entende, você literalmente perdeu um dos melhores episódios de TopCraft. Então, faz a questão de desce aí, deixa o gostei, se inscreve no canal. E o link pra assistir todos os episódios da série tá aqui na descrição. Sério, você não sabe o que tá perdendo. É muito bom. Mas, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que eu sabia, eu sempre soube, eu falei. Eu sempre tive certeza que o Jazz era o Coelho Dourado. E eu sabia. Não falei? Não falei? Eu tava certo no final das contas. Eu tava certo. Duvidaram de mim? Mas tá aí, ó. Na cara de quem não acreditou em mim. Enfim, agora que nós já falamos tudo o que tinha pra falar, tá na hora das coisas do RP. Que é o seguinte, conforme o tempo vem passando, eu notei que o parque tá sendo arrumado. Arrumaram a Montanha Russa, arrumaram o circo. Tão arrumando os brinquedos que foram estragados. Pra ser sincera, a Montanha Russa que arrumou fui eu. Mas, eu ainda não sei quem tá arrumando os outros brinquedos. Será que foi o que é o Elkor? Quem será que é? Eu não sei, tô na dúvida. É, eu também tô pensando seriamente em começar a investigar isso aqui. Eu quero descobrir quem foi. Eu quero começar a fazer perguntas, ir atrás de pessoas, provas. Querendo ou não, no dia do ataque, eu não sei se vocês lembram. Mas, as duas pessoas que me travaram, uma delas parecia estar com muito medo, com receio de fazer aquilo. Eu acho que é uma pessoa que tá arrependida. Se de alguma forma eu conseguir descobrir quem é ela, eu posso conseguir informações que eu quero. E aí, eu posso descobrir se foi realmente o Apu que fez isso. E pra ser sincero, o caos que ele me fez passar foi horrível. Eu me senti sem chão, me senti perdido. E isso não pode ficar assim. No fundo de tudo, o Apu ainda é meu amigo. Eu ainda gosto muito dele. Eu lembro do menino, que tava lá comigo na Vila da Irmandade, fazendo casinha, a gente brincando de construir bonitinho. Querendo fazer uma coisa prosperar, uma coisa legal. E, em um certo momento, ele perdeu a cabeça. Eu percebi que ele começou a ficar louco. Começou a ficar ganancioso, virar prefeito. E isso que ele virou a força. E, pra ser sincero, tem muitas chances dele ter feito esse ataque a mim. E ele colocou muito caos na minha vida. Ele me fez me perder perante esse caos. Destruiu tudo o que eu amava. E só tem um jeito de eu trazer ele de volta. Só tem um jeito de eu reconquistar tudo que eu tinha. Só tem um jeito de eu trazer os meus amigos de volta. Porém, é o jeito mais difícil. Pelo que eu tô percebendo, o custo disso tudo vai ser a mim mesmo. Eu tava aqui ontem, é... Comendo um sushizinho ali, com um amigo salmão. Tava pensando na vida, tava de noite. E, durante isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu. E eu acabei que eu não prestei muita atenção sobre, mas... Foi um evento estranho, sabe? Eu não sei bem o que aconteceu. Bom, é uma memória antiga minha. É uma memória de antes da destruição do parque. Antes da destruição do restaurante. Porém, eu acho que é uma coisa útil de se lembrar. Então, vamos sentar aqui e vamos pensar um pouco sobre. Talvez ele esteja aqui. Vamos ver. Opa, LG, tudo bom? Ô, 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 você tem um de XP pra quebrar um galho pra mim? Um de XP? Ah, eu tenho aqui, até quatro. Tem? Uh, perfeito. É o seguinte, deixa eu explicar aqui, ó. Renomeia tudo como café. Café? Ah, sim. Então, é que, tipo, eu preciso de café, porque é bom. Só que eu não tenho XP pra fazer café. Ô, eu ia escrevendo errado e ia dar certo. Quer ver, ó, olha aí, ó. Ah, mano, tu não fez dois diferentes. Tá, eu vou tomar o castro primeiro. Então, cara, é que esse mundo é meio complexo, por causa que, tipo... É de outro país, é de outro país. É, e você usa cenoura dourada, porque ela é da visão noturna. Então, ela deixa vidradão, igual o café. Ah, verdade. Fala boa, qual a tua? Mano, eu vim aqui pela esportividade, mano. Faz tempo que eu não entro ali no parque, faz tempo que eu não luto com alguém. Eu queria treinar minhas habilidades de PVP. O que você acha da gente... Logo comigo? Logo. Você, ué, você é o mais forte do servidor. Eu queria saber se você quer lutar um pouco de box comigo. Tá, isso é estranho. Tu foi a única pessoa que literalmente sabe dessa informação e veio. Tá, por que não? Vamos? Ah, vamos lá. Tá bom, eu vou te explicar as regras do X1. Você bota o totem na primeira mão. Na segunda mão, você pode botar o que quiser. Mas bota no máximo seis cenouras douradas, tá bom? No máximo seis. E daí, tu tira a tua... Seis cenouras douradas? É, ou alguma comida que você tiver, mas no máximo seis. Aí, você tira a armadura pra ficar sem armadura. E é isso, essa é a sua regras. Você não usa espada, você bate com a mão ou com a comida. Ou com, sei lá, menos coisa que, tipo, espada, machada, etc. Ah, beleza. Vou até tirar minhas coisas da hotbar aqui e tudo certo, olha só. Tem aqui a comidinha. Fecho. Tá bom, você tá pronto? Prontinho. 3, 2, 1 e vai. Tá. Ah, você é bom, você tava treinando por aí? Ah, eu lutei esses dias com a Poo. Ah, ele é bom, ele é o segundo melhor do servidor, sabia? Ah, é? Ah, ele só perde muito. Ah, eu vi que ele ganhou de várias pessoas. Sim, a única pessoa que ele perde sou eu. O que é isso aí, Anoya? Ah, pra se querer, era um item, lixo do meu inventário. Acho que é comida, é que se bagunou não. Era só lixo, não era espada não, relaxa. Tá. Nossa, nossa, nossa. Ah, mano. Perdeu, perdeu, perdeu. Cara, foi da hora, mas só pra deixar bem claro, a gente é de Irmandade, Irmandade é amigo. Então, abraço, Irmandade. Abraço, abraço. Aí, você tem que perder o Pedro, que será? Foi só um soquinho, mano. Tá, 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 tá. Ó, se quiser, tem indoor chat aqui, baú, cama, tem tudo. Então, beleza, LG. Até mais, então, mano. Obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar treinar mais. Eu acho que você consegue, só... Não sei, tchau. Bom, como vocês viram, foi um acontecimento um pouco estranho, né? Nós tem que parar pra pensar sobre, ver o que isso pode significar ou não. Mas... Eu acho que eu devia me aproximar mais do Pedro. Isso pode ter coisas interessantes pra mim. Ah, aliás, aliás, eu quase me atrasei. Agora que eu lembrei. A gente tem um compromisso importante hoje. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas... Hoje é o dia de eu colher uma sementinha, uma planta que eu... Que eu ando regando há muito tempo. Eu trabalhei muito pra isso, por detrás dos panos. E hoje é o dia de eu coletar os meus frutos. Hoje é o dia que eu vou começar um grande plano meu. Um plano que ninguém sabia e que vai ter muito poder. Eu vou dominar as pessoas e eu vou poder realizar meus planos. Enfim, vamos trocar de roupa que é melhor eu não ir assim pra lá. E lá vocês vão entender melhor. Alô? Oi, é o dia? Oi, quem é? É a Judy. Opa, e aí, Judy, tudo bom? Como você tá? Tô certinho contigo. Tô bem, tô bem. E aí, o que foi? Queria te falar se o congresso tá pronto. Opa! Quer vir ver? Sim, onde você tá? Onde eu te encontro? Eu tô aqui no congresso, é perto do Pachof. Tá, tá. Tô indo. Conta até três que eu tô aí, tá bom? Tá bom. Um, dois, três. Caramba, tu tá mesmo. É que eu tava no prédio ali, aquele aliado. Ah, tá explicado. Bom, e aqui, ó. Tá aí prontinho o congresso. Agora já vai dar pra começar as eleições pra ser deputado. Caraca, ficou gigante, né? Caraca, eu posso ir lá dentro ver? Claro, vem cá. Vai ter bastante lugar pra gente fazer vários escritórios. Daí vai ter essa linha de reunião. E daí já começam votações pras leis. Vai ficar bem legal. Bom, então, basicamente, agora o nosso plano de ter deputados vai dar certo. Então, né? A gente vai poder fazer as leis da cidade. Sim, tô bem empolgada. E como que eu faço? É só eu me eleger aqui e daí falar pra galera votar em mim ou o quê? Bom, eu vou pegar alguns cartazes, daí a gente pode começar a espalhar pela cidade. Quando que vai ter as votações. Tá, mas então eu já tô inscrito, basicamente, né? Então eu já posso, já tô concorrendo a ser deputado, né? Sim, sim, sim. Já tá, já tá. Pode ficar tranquilo nessa parte. Isso é muito bom, isso é muito bom. Só fazer o teu dia, vou começar com os carrinhos aí, tocar ação na cidade. Pode até escolher o plano pra votar em você, se quiser. Fechou. Eu tenho uns planos interessantes pra fazer a galera votar em mim. Até porque o pessoal da cidade, tipo... Tem umas pessoas que, obviamente, não gostam de mim, né? Já que tá explodindo o restaurante. Mas tem uma outra galera que curte eu. Então, eu acho que eu vou conseguir. Beleza. Ó, uma última coisa. Você precisa de ajuda pra ver mais pessoas pra se eleger, ou pra eles falarem panfletos, alguma coisa do tipo, ou você tá de boa? Ah, sim, sim. Vamos ter que começar a falar com o pessoal. Tá bom, vem tudo. Se quiser já chamar alguém e avisar, pode ficar à vontade. Eu tenho umas pessoas em mente que eu acho que gostaria. Eu vou tentar falar com elas, tá? Mas então, então é isso. Então, agora eu vou ir atrás de fazer a galera querer votar em mim, e a gente se vê por aí, então. Tá bom, Júlia? Obrigado. Ah, beleza. Não, pera aí. Oi. Tá muito diferente. Como assim? Tá tudo bem com você? Não sei, tô te achando um pouco diferente. Hum, eu tô normal. Tão perguntando isso bastante pra mim, mas eu tô normal. Só tô um pouco chateado com tudo que aconteceu, mas eu me sinto como sempre. Quer passar no pet shop pra ver se você tá bem? Eu tenho que tomar mais um banho, né, por falar nisso. Mas eu tô bem. Eu vou ver se eu chamo a Nogalda e a gente vai no pet shop de novo depois, tá bom? Ah, pode deixar. Mas dá um jeito aí, você tá diferente. Banho em casa, talvez seja novo. Tomara, né? Mas eu tô normal. Mas, enfim, toma um café da amizade. Tchau. Tchau, tchau. Ai, ai. Funcionou. Quem diria? Funcionou. Agora, a gente vai se eleger. Só preciso conquistar o voto da galera. E com isso, a gente vai poder mudar as leis. E podendo fazer as leis, a gente pode começar a acabar com essa corrupção de vez e quem sabe trazer os nossos amigos de volta, sabe? No final, é o que eu quero. Eu quero meus amigos. Eu quero todo mundo bem. Eu quero todo mundo feliz, sabe? Não quero nada ruim. Ah, aliás, eu acho que seria uma boa eu encontrar o Jesse e contar isso pra ele, né? Já que ele ainda me ajudando tanto nesses momentos que eu tô me sentindo meio sozinho, falar com ele pode ser uma boa, né? Na real, é meio estranho, mas eu sinto como se eu precisasse falar com ele, sabe? Eu não sei explicar. Enfim, eu vou trocar de roupa, por causa que é muito legal aquele meu manto novo, e eu falo com ele. Então, vamos lá, vamos lá. Tá, mandei o Theo pro Jesse e ele respondeu. Falei, tá aí, preciso falar contigo. Ele falou, tô em casa, só colar. E ele esqueceu de mandar até, vai descobrir a gente, mas vamos lá falar com ele. Eu acho que ele vai ficar feliz com a novidade. Jesse, 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 Jesse. Oi, 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 oi. Tenho uma notícia boa. Tá dando tudo certo, Jessão. Ah, tá dando tudo certo mesmo. Ó, você tá legal com essa roupa, hein, filho? Gostei dela. É, ó, 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 ó. Mas ficou bonita, né? Pior que não ficou bonita. Ficou bacana demais. O que você quer, cara? Me conta. Então, aconteceu uma coisa boa e dá pra você entrar no meio, ó. Vai rolar as eleições pra virar, tipo, deputado, sabe? Quem faz as leis e pode, sabe, acabar com o caos, acabar com a corrupção, com os bandidos, com os vilão, prender quem fez errado. Tipo, um bagulho legal. Quer entrar no meio? Você tá querendo se candidatar, deputado, vereador, basicamente é isso? É, daí eu posso prender o apoio e todos os outros ladrões. Daí vai ficar tudo certo. Vamos purificar tudo. Entendi. Você quer que eu faça parte disso? Ué, não é pra isso que a gente tá aqui? Então, LG, eu não ligo muito pra política, não, cara. Na verdade, quando você tava brigando com ele, todo aquele lance de bigodes, de psai, eu não tava nem aí. Eu só me importo com o resultado de tudo isso, que é o caos e a destruição. Uma lição a ser dada para a humanidade. Mas, me conta, qual que é o seu objetivo com isso tudo? Prender os ladrões, criar as leis, fazer tudo ser como eu sempre quis. Tudo certo, tudo no seu lugar. Entendi, usar a lei para o bem da cidade e para o seu próprio bem, de certa forma. Exatamente, para o bem da cidade em si, não tanto o meu. Eu quero purificar tudo. Aí, LG, desculpa, a sua inocência é muito engraçada. LG, por que você é fraco? Por que me falta ódio? LG, você precisa entender uma coisa que eu já te disse. O único jeito de você construir é se antes você destruir. A ordem só vem a partir do caos. Você tá usando a ideia das leis, que pode ser muito útil pra você, de forma errada. Use as leis pra destruir tudo. Destruir a mente dos seus opositores. Use as leis para destruir todo o sistema vigente de top city que você conhece. E aí sim, a partir da destruição, a partir do caos, você consegue ter o controle que você tanto deseja. E talvez você consiga um pouco de ordem, seja lá se realmente é isso que você quer. Então, pelo jeito, a única solução pro que eu quero é usando esse poder que eu posso ganhar com as eleições pra acabar com tudo. Só assim eu vou conseguir purificar a cidade? Esse é o único jeito mesmo? Exatamente. Você pode colocar um apu dentro da cadeia, mas não vai impedir que ele te ataque logo depois disso. Quebre todo o sistema, você quebra ele junto. Porque ele faz parte do topo do sistema. Tá, então eu vou acabar com esse mal pela raiz. Eu vou arrumar esse ódio necessário, eu vou criar forças. É, como vocês viram, a gente falou com o Jess, contou nossos planos. Porém, eu tava indo pelo caminho errado de novo. Tô sendo fraco. Mas tá tudo bem. Vocês me contaram uma coisa nos comentários do vídeo que realmente é verdade. Ou você morre como um herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. A paz que eu procuro, a liberdade que eu procuro, a salvação dos meus amigos que se perderam perante a ganância, a loucura pra conseguir diamantes e coisas banais. Só tem um único jeito. Só assim eu vou ter meus amigos de volta. Só assim eu vou conseguir o que eu quero. E realmente é como o Jess falou. É através do caos.